Bairro Montana, na cidade de Marília, tá chimite ou pra baixo? Rua Padre Próspero com a Rua Padre Gabriel Correiro, nós estamos no Jardim Montana, extremo norte da cidade de Marília, e aqui a situação vocês já viram, é essa daqui, né? Dá só uma olhada, aqui a gente percebe o seguinte, ó, já é a terra e ali é o asfalto. Dá uma olhada na espessura do asfalto, ó, meu dedo, tá? Meu dedo, um dedo, dois dedos. O asfalto, a espessura do asfalto não chega a dois dedos aqui nesse ponto. Aí tem buraco aqui, buraco aqui, aqui, ó, buraco aqui. Aqui o pessoal tentou tapar o buraco com o entulho, aqui também, nesse maior deram uma amenizada também com o entulho pra amenizar, porque senão não dá nem val, não passa com o carro, não passa com a condução. Aqui, mais uma vez, ó, o pessoal, do jeito deles, jogaram aqui, ó, resto de concreto. Alguém que estava numa obra por aí acabou jogando o concreto aqui e também o entulho. Estão tentando resolver. Aqui já não dá nem mais, ó, todo esse pedaço aqui, ó, todo esse pedaço aqui. Dá pelo menos uns sete metros de comprimento por uns cinco de largura e aqui passa o transporte coletivo, né? Então imagina a situação aqui no bairro Monteiro. Vamos conversar com os moradores, faz favor um pouquinho, faz favor um pouquinho, senhora. Conversar com a moradora, o pessoal que entrou em contato com o jornalista da Record TV Paulista. Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Maria Emília. Senhora Maria Emília, há quanto tempo a situação está desse jeito aqui? Ixi, rapaz, isso aqui já vai para mais de um ano já, entendeu? Mais de um ano. Já procuramos a prefeitura, já procuramos tudo que você pode imaginar. Eu só queria saber se Maria Emília tem prefeito, né? Porque parece que não. Dá uma olhada como que está. Tudo bem que o povo não colabora. Olha ali, Jô. A gente vai mostrar ali, Rodrigo, ali tem o pessoal ali, Rodrigo, tem o pessoal que acaba jogando entulho e tal, a gente vai mostrar, mas a respeito dos buracos aqui, vocês já ligaram na prefeitura, falaram nas secretarias competentes e até agora nada. Não, até agora nada. Tinha um vazamento enorme aqui, mexer tudo quanto é coisa que você imaginar, até que vieram arrumar. Mas vieram arrumar, olha os buracos que ficou. Aqui o... Ou seja, fizeram, consertaram o vazamento, mas não cobriram com o asfalto. Não, não cobriram, não. Ficou aberto assim, aqui o ônibus sobe e desce. É difícil você ver ontem o ônibus descendo aqui. Uma senhora na calçada ali, olha, a mulher caiu, porque a grama estava meia úmida. A mulher escorregou com medo do ônibus, ficou toda ralada. Vamos conversar com essa outra, mas faz favor aqui um pouquinho. Como é que é conviver? Vocês moram aqui na Padre Gabriel Correiro, né? Não é nessa daqui, né? Não é nessa daqui, mas é bem na esquina. Então, assim, a gente percebe que toda esquina acontece isso daqui, né? Nos cruzamentos. Tem aqui na esquina do Padre Gabriel Correiro, que é a esquina da minha casa. Na outra esquina tem mais um buraco, inclusive os outros jogam sofá, jogam armário, guarda-roupa. E isso que é feio, né? Não é. Então, eu ainda falei... Não tem nada a ver com prefeitura, né? A gente está falando da educação do povo. Aí, detalhe, vieram arrumar o vazamento aqui, vieram pintar e não vem um para tampar o buraco. E os buracos estão piorando. Agora, a cada chuva que tem... A cada chuva que tem... A cada chuva que tem, piora cada vez mais. Pode ver que não estava nem aberto o buraco, está abrindo cada vez mais. E os moradores que tem em Túlio, eu peço para jogar aqui, porque o prefeito não aparece. Para atenuar, né? Para atenuar, para tentar melhorar, porque senão daqui a pouco não passa com o carro... Não passa mais nada. O povo está passando em cima da calçada, os muros... Os muros, não. Os ônibus, os caminhões estão passando em cima da calçada. Desse lado não passa mais. Se você dá uma olhada, olha, a prefeitura veio pintar. Você dá uma olhada que a pintura é nova. Mas como que pintam um lugar desse... E não percebe o quanto... O buraco. Aí, se vem tampar, você conversa com a pessoa e eles falam assim, olha, eu só tenho autorização para tampar esse buraco. E o buraco está do lado, eles não podem tampar. Ah, tá. Por exemplo, é esse daqui. Vamos supor, é esse buraco aqui? Só tampa aquele. E o resto? O resto fica, porque eles não têm autorização.